A menina escolhida foi Lisa Severo Duarte, que tem 13 anos e estuda no colégio Coepembe. No dia do evento, uma apresentação de dança foi feita por uma escola do município e contou com diversos bailarinos. Todas as escolas de Imbituba, que vão estar participando dos jogos, estiveram presentes durante a escolha da garota de Imbi.